Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Na manhã desta sexta-feira Santa, às sete, os torcedores do Internacional receberam uma péssima notícia envolvendo um dos grandes destaques da equipe na campanha do Brasileirão de 2022. O lateral-direito bustos sofreu uma preocupante lesão muscular. De acordo com uma apuração do Portal GE, o argentino deve ficar fora por cerca de quatro semanas. Vale lembrar que Mário Fernandes ainda está lesionado, sendo assim, o Colorado não possui mais nenhum lateral-direito de ofício disponível no elenco. A tendência é de que Mano Menezes opte pela escalação do jovem Igor Gomes, que não entrou em nenhuma partida em 2023, no jogo da próxima terça-feira, a 11, contra o CSA. O Colorado estreia na Copa do Brasil dentro do estádio do Beira-Rio, às 20h. Ainda segundo o Globo Esporte, Bustos apresentou o problema na coxa direita no final da partida com o Independiente Medellín, na última terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador realizou o exame no retorno a Porto Alegre e teve a lesão confirmada. Apesar de não viver um bom momento e estar longe de desempenhar o mesmo futebol de 2022 em 2023, Fabrício Bustos é titular absoluto da posição. O defensor não se intimidou com a chegada de Mário Fernandes e em nenhum momento correu risco de perder seu lugar na equipe. Caso o prazo estipulado para retorno não tiver nenhuma alteração, Fabrício Bustos deve perder os dois duelos pela terceira fase da Copa do Brasil contra o CSA, duas partidas pela Libertadores, a contra o Metropolitanos e Nacional, e as quatro primeiras rodadas do Brasileirão, Fortaleza, Flamengo, Goiás e São Paulo. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.